Olá olá minha tropocona, governo angolano ainda continua a perseguir a família de Mangena vamos ouvir, vamos ouvir Tu és Deus Tu és Deus Senhor Tu элем cares Tu osobai, eu mudo Mano, tem que se passar tão mal. E a mama? 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 Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.